Mid please, mid ou ad, mid ou ad, please, não sei de onde, ah, fudeu, meu deus, vou sup mesmo, relax, não vale a pena jogar, quita, puta merda, você tá autofill também, whatafuck, sim, concorre a bid presidente, eu não fi, eu vou estudar, batalhar, pra sair o mais rápido desse país aqui, levar minha família junto, e digo mais, espero que vocês façam o mesmo, eu sei que é difícil rapaziada, mas a gente fala outro idioma e fode desse país aqui, velho, E não leva o Brasil pro resto do mundo não, velho, aprende a ser gente, velho, em outros lugares, porque aqui, cê é louco, aqui cê pode até ser gente, tá ligado, mas velho, não vai dar em nada, cê só vai ficar pistola, Brasil não tem jeito não, velho, Brasil nunca vai se tornar um país desenvolvido, velho, século XXI ainda é subdesenvolvido, vai se fuder, velho, a única coisa que presta no Brasil é o CS, é BR e fúria, velho, o resto, nem a seleção joga bola mais, vai tomar no cu, nem o futebol a gente tem mais, nossa, tô jogando de chaco, hein, caramba, inédito, Ah, velho, eu ia fazer o golem, mas olha esse nautilus jogando lá É, mano, quem que cê roucou o trash? O cara até guardou antes de morrer Opa E aí, Unluck O trash não se fudeu Azedou o pé do loiro É uma preguiça de jogar contra a Ivern Nossa, o Dremel pegou uma kill, fudeu Opa, Dremel Ah, mano Será que o chaco AP dá certo, velho? Só que parece que clina mais rápido o AP do que a AD, velho Foda-se, chaco AP, o que o bote fez? Bili, 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 velho Chaco AP, velho Vai tomar, vou até jogar outro game pra ver se tá certo Mas eu não concordo, não Não acho isso certo Coneco AP dá mais dano que a AD Ah, não, mano Ah, não, velho É meme É meme Ah, não, velho Para de ser ruim, cara É sorte Não é forte, não, isso aqui Diamante é ruim, velho O challenge, isso não dá certo nem fudendo, velho Pelo menos o clear na jungle fica mais rápido Olha aí, é como vem o Nautilus Beleza Beleza Tem algum problema, sério Eu não, velho Eles são muito ruim, mano Não tem mais dano Eu jogo contra a Shin Graves, eco Tudo eu me fodo Não tem clear wave Nada, nada Até do clone Tiraram dano Porque diamante é ruim Sem farpas Ah, os caras tomaram 30 gank aqui, velho Mais AP Eu não sabia o que buildar Eu lembrei da Nashor Ah, velho Se eu fosse streamer de diamante Assim, que só joga de Chaco Tá ligado Ah, lá ele seria mais legal Tá ligado Não dá, velho Chaco no Raelo Não dá, velho Não dá, não dá AP, M, M e AD Não dá em K, velho Só se eu ficar, tipo, 10 barra 1 Aí dá em K Se eu fosse AD agora Eu ia dar em K também E no Challenger Esses gank aí Que eu vou 10 vezes na mesma lei Não dá certo, velho Que Deus Porque os caras é ruim, velho Olha lá Quase que eu morri Só agradece AP é muito bom Olha lá Que milhão Tá ligado Fazer aliando Foda-se Aí eu faria aliando Eu faria Nashor e faria o que, mano? Aí eu faria... Sei lá porque eu faria isso Ah, XKP é meme, velho Não tem build boa Não tem nada, velho Aqui não é mérito meu, velho É demérito dos caras, velho Mano, olha esse Ivern Joga de Ivern, velho Joga de Ivern Ah, canterna Vai, deixa eu morrer, hein Olha lá Bomba relógica Mas você já parou pra pensar Que então sua essência é diamante Por isso tudo que você faz No diamante dá certo Que é genial Essência, velho Pode pegar de volta Eu não quero essa essência aí, não Corri Acabotando o boxe no mapa todo Pra isso que XKP serve É tipo um Teemo Porque a boxe não dá o mesmo dano que o Kogu Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto Unlucky game, velho Ele é a build Por que você não pede mais sub como antes? Eu tenho mais força pra pedir sub Prefiro focar na minha gameplay Que por ultimamente tem estado criminosa Eu não sei se o clear do XKP é mais rápido que o AD Ou é porque eu tô fidado e já tenho muito item Olha lá, velho Jogou bem Eu não tô jogando contra o time Eu tô jogando contra uma gangue Olha, toma Ele ultou Ele ultou Dedinho em baratense Olha que criminalidade Um lag Morrer Meu caralho Life is true do guerreiro Olha isso Os caras são criminosos, velho O Kogu tá chato, né? Antes ele era mais legal Ah não, mano É nóis Posso nem ficar triste com o meu boneco Que um dia já foi um boneco E hoje é só uma merda de um minion Ah, o jogo deu bom Eu caí alto fio Segue o foco aí no mid É descer Quando eu tô ficando animado Pá Aí vem um comentário desse, mano Vai tomar No diamante é muito fácil, velho O problema tá no challenger, velho O herói não funciona lá, velho Ai, Pim, Pim Eu tinha tanta saudade Quando você te ultava o bronze Falava Piri, 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 piri Tio tá aí? Tio tá bom? Porra, naquela época lá, velho Eu jogava com o mesmo herói Eu tinha, mano Mais de 5 mil games com o herói, velho Unlucky, Unlucky O Ad será passado Eu tô puto, velho Eu tô puto Live só caiu e eu caí do game também Tiltei E amanhã voltamos com o Sia Se tiver serve BR com a saga do Yolanda e Spice Farm E o Dinha caiu, a live tiltou E o Nutella Falei que ele mudou depois desse channel? Amor, e se você fizer essa build mista no challenger Só faz um item de AP Eu acho que não vai dar certo, amor Essa build mista, no final das contas, não vai matar nada, velho Acho que ela tem que ser, sei lá Ou for a P ou for a D Mister Trotos Tiltar não, Faker Já já tem mais Nós vamos craque em ação agora Nós esqueci do que eu pebei Pebei, pebei, pebei 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 Peem Peém Peem Pequi Peem Peem Obrigado.